A ligação entre a Argentina e Fórmula 1 geralmente é lembrada pelos nomes de Juan Manuel Fangio e José Freilan González, pilotos de grande prestígio que correram na categoria nos anos 50, mas o laço entre o país e a competição é bem maior. A cidade de Buenos Aires já foi palco do GP da Argentina em 21 oportunidades, entre o fim dos anos 50 até o fim dos anos 90. A pista, que já foi bastante elogiada por pilotos e público, passou por um período de quase abandono, mas hoje em dia luta para reviver os seus dias de glória. A história do autódromo Oscar e Juan Galvez começa com os nomes de três dos maiores pilotos dos anos 50. O italiano Luigi Villarese e os argentinos Juan Manuel Fangio e José Freilan González conversavam com o presidente argentino Juan Perón, quando a ideia de um circuito de Grand Prix internacional veio à tona. No país, o automobilismo ganhava força ano após ano e uma série de corridas conhecida como turismo carreteiro era realizada por todo o país, sempre em estradas públicas. O presidente gostou da ideia e queria algo que pudesse chamar a atenção da comunidade internacional. Os pilotos sugeriram a Perón que a melhor opção era a construção de um circuito permanente, que não precisasse fechar estradas públicas para as provas. O presidente então ordenou que fosse encontrado um terreno em Buenos Aires, e ele foi encontrado na periferia da cidade, em Lugano. As obras rapidamente tiveram início, e o circuito 17 de outubro ficou pronto, seguindo o mais alto padrão internacional para a época, o que incluía arquibancadas, boxes e diversos layouts para as provas. Em homenagem ao pai da marinha argentina, William Brown, um grande arco branco foi erguido para receber os participantes e público das provas. A inauguração contou com três provas realizadas em 9 de março de 1952. A mais importante foi vencida por Fangio, e logo no ano seguinte o primeiro grande prêmio foi realizado com o Alberto Ascari, vencendo com a sua Ferrari. A corrida acabou ficando marcada pelo acidente de Giuseppe Farina, que perdeu o controle e voou em direção ao grupo de pessoas que havia entrado em uma área proibida, próxima da pista. No acidente, nove pessoas faleceram e 40 ficaram feridas. Com Fangio sendo o maior nome do automobilismo argentino e mundial da época, não é uma surpresa imaginar que ele tenha vencido na pista. O piloto venceu entre os anos de 1954 a 1957, uma sequência interrompida apenas por Stirling Moss, que venceu com o seu novo Cooper de motor traseiro. Na época, o interesse do público argentino pelo automobilismo começava a dar sinais de queda, principalmente pela aposentadoria de Fangio e Gonzalez, e pela estabilidade do governo. Após uma pausa de um ano, a Cooper voltou a vencer dessa vez com Bruce McLaren na direção. Além da Fórmula 1, as corridas de carros esporte também se aproveitavam do novo circuito, e uma corrida de mil quilômetros passou a ser realizada utilizando a pista e uma extensão incorporando vias públicas. A saída de Perón do poder fez com que o autódromo passasse a ser conhecido apenas como Autódromo Municipal, e após o GP da Argentina de 1960, a Fórmula 1 removeu o circuito do calendário. Rejeitado pelas categorias internacionais, o circuito permaneceu recebendo algumas competições caseiras até 1968, quando uma grande reforma foi realizada. O objetivo era o mesmo de 18 anos antes, com a administração tentando atrair a atenção de eventos internacionais para Buenos Aires. Uma extensão foi construída contornando um lago, o que adicionou duas longas retas e uma grande curva de alta velocidade. Com o percurso inicial contando com 3 quilômetros e 140 metros, o traçado foi novamente bem visto pela comunidade internacional, que retornou ao autódromo em 1971. Os mil quilômetros de Buenos Aires voltaram a ser realizados valendo para o Mundial de Carros Esporte. Disputada no dia 10 de janeiro, a primeira edição ficou marcada pelo acidente de Gnasio Guiunti. O italiano liderava a prova até bater no Matra de Jean-Pierre Batozzi, que empurrava o carro. O Ferrari de Guiunti pegou fogo e o piloto morreu no local. A má organização do evento teve um papel crucial na perda de Guiunti, já que não haviam fiscais sinalizando o carro parado de Batozzi. As críticas também foram direcionadas ao pit lane, que não tinha paredes separando o pado aqui da pista. Devido ao acidente, uma nova reforma foi levada a cabo para tornar o circuito mais seguro, tanto para os pilotos quanto para os espectadores. Novas barreiras de armco foram instaladas e um sistema de iluminação foi inaugurado para alertar os pilotos em casos de acidente ou atenção na pista. A curva Orquídea sofreu uma mudança e teve a saída apertada, formando um S. Afim da reta do lago, outro S foi construído formando a chicane de Ascari. Na área dos boxes, novos prédios e garagens mais afastadas foram construídas, criando um pit lane separado da pista. Ainda em 71, a F1 correu no traçado em uma corrida extra campeonato. O interesse argentino na competição aumentava dessa vez pela ascensão de Carlos Reutemann, que estava a um passo da categoria. Com um grid dividido entre carros de F1 e da F5000, Cris Amon venceu a corrida com Henry Pescaroli em segundo e Reutemann em terceiro. Com o teste se mostrando um sucesso, o país voltou abrindo o calendário da F1 em 72, quando Jack Stewart venceu. A prova foi realizada de forma ininterrupta até 75, ficando de fora do calendário por um ano, devido novamente à instabilidade política. Após o golpe militar de 76, o circuito foi renomeado como Autódromo General San Martín, e a F1 decidiu retornar já no ano seguinte, em 77. Em 82, a tensão sobre as Ilhas Falklands levou ao cancelamento da prova e a posterior aposentadoria de Reutemann. O autódromo permaneceu sendo utilizado para categorias caseiras, e com o retorno da democracia em 83, o circuito voltou a ser chamado apenas como Autódromo Municipal. O nome provisório ficou até 89. A pista recebeu o nome de Oscar Galvez, um piloto popular nas corridas de turismo carreteira e que havia falecido de câncer ao final do ano. No começo da década de 90, a vontade de trazer a F1 de volta à Argentina voltava a crescer de novo, e o traçado acabou alugado para uma empresa privada. Nesse meio tempo, uma grande reforma foi realizada para deixar o Autódromo novamente com nível para receber as corridas. Os boxes foram novamente reconstruídos e a reta foi realinhada. Mudanças também foram feitas no hairpin final, e os pequenos S instalados após a morte de Ignacio Giunti foram removidos. Uma nova sessão mais estreita foi inaugurada e recebeu o nome de Ayrton Senna. As mudanças foram aceitas, e a F1 retornou à Argentina mais uma vez em 1995. A categoria disputou o GP argentino correndo no layout 6S, que não agradou o público. A MotoGP também decidiu correr em Buenos Aires, mas problemas econômicos minaram o financiamento dos eventos. Sem dinheiro, o circuito recebeu a F1 até 1998 e a MotoGP até 1999. Nesse mesmo ano, algumas poucas mudanças foram feitas para alterar o traçado utilizado pelos carros da TC2000, especialmente na curva Ciervo S. Sem uma grande categoria internacional, sem manutenção adequada e com poucos investimentos, o Autódromo foi aos poucos se tornando ultrapassado. Em 2005, o uso do local foi cedido para a empresa Autódromo Buenos Aires S.A., e com isso um recapiamento foi realizado. As melhorias foram bastante limitadas, e como consequência, a quantidade de corridas foi aos poucos diminuindo. No lugar de grandes corridas, o Autódromo passou a ser sede de shows e track days. Em 2008, o nome do circuito foi novamente alterado como uma homenagem. O Autódromo passou a se chamar Juan Oscar Galvez para homenagear o companheiro de corrida de Oscar, também falecido. Ainda em 2014, o ministro de Desenvolvimento Econômico do governo de Buenos Aires propôs a utilização de 50 milhões de dólares para realizar uma grande reforma. A ideia era elevar a pista novamente ao nível da Fórmula 1, mas o projeto completo acabou não sendo aprovado. A negativa do governo em fornecer o dinheiro não foi o fim. Em 2017, uma série de pequenas alterações foi colocada em marcha, incluindo a renovação das arquibancadas, reparo nos boxes, melhorias no sistema de drenagem ao redor do circuito, entre outras coisas. Em 2019, zebras do tipo Valelunga foram instaladas em toda a pista, e as barreiras de árvore foram substituídas por muros de concreto e cercas. Caixas de brita também foram renovadas, e morros perigosos foram nevelados para impedir a decolagem dos carros. Por fim, boxes como um todo foram reformados na tentativa de realocar o circuito de volta ao calendário da Fórmula 1. O diretor de corridas da FIA, Charlie Whiting, chegou a visitar a pista, mas nada aconteceu. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!